Ele chegou, pra dar um tapa nessa juba que já tá começando a ficar... O que vocês acham gente? Rapa? Não? Não né? Bota a enquete aí, deixa o povo decidir. Fãs de Rodolfo fizeram montagem de Rodolfo careca, de como ele ficaria, sem barba e com barba. Rodolfo já foi bem cabeludo também. O que vocês achou? Preferem com barba ou sem? Ou careca? Finalizando os trabalhos por aqui, né Sidney? Preparagem, rapaz? Deixa que você tá indo, rapaz. Bom, bachinho? Rapaz, é bom, ele é bom. Ele sabe das coisas. Cabeça mil! O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, deixe seu comentário. E não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo.